Pessoal, hoje eu abro o vídeo com esse conteúdo que viralizou nas páginas de direita Já tá com 188 mil visualizações desse vídeo Vou colocar aqui pra vocês Olá meus amigos, minhas amigas, do meu querido Piauí Hoje, 1º de outubro de 2021 E quero mostrar pra vocês o que eu acabei de ver e achei interessante Vem! Olha aí Olha aí, só existem duas opções Bolsonaro, honestidade, progresso, riqueza, liberdade Deus, pátria e família Comunismo, roubo, atraso, fome e escravidão A escolha é sua, seus filhos se lembrarão dela Pessoal, realmente é complicado, isso aqui gera uma mistura de sentimentos Porque a gente sente pena, mas ao mesmo tempo é engraçado também o cara falar Vamos pegar item por item do que ele fala Então pessoal, o primeiro ponto Onde esse pessoal tá vendo comunismo Ou risco de instauração de um comunismo Na verdade a gente sabe, isso aqui é picaretagem Eles estão aí com fome e miséria no país e desvia, né? Cria um monstro imaginário e tal Aí seguindo, eles falam assim Bolsonaro gera progresso e riqueza, né? Isso aqui não é totalmente mentira porque ele gera progresso e riqueza pra família dele A gente viu essas imagens dessa semana Do pessoal recolhendo o resto de osso de boi Que antigamente dava pra cachorro, né? E as pessoas fazendo fila pra pegar isso aí agora Inflação em setembro, recorde do plano real, né? Vinte e tantos anos É a pior inflação que o país já se meteu Será que esses caras não vivem no Brasil, né? Gasolina a sete, o gás passando de cem no país inteiro E o gás, a gente tem que lembrar Que o mito na campanha prometia o gás a 35 reais, né? Aí a propaganda do mito Na época da eleição, né? E o Guedes logo no inicio, no quarto mês de governo Falou também nessa linha Botar o gás pra fora, nós vamos botar o petróleo pra fora Já existe um programa também que nós estamos fazendo o shot de energia barata Daqui a dois anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço Na casa do trabalhador brasileiro E aí com esse fracasso total da política econômica do Bolsonaro O resultado tá aí, tá? É o PIB por habitante, né? O PIB per capita do Brasil Caiu 23% de 2019 É a maior queda da América do Sul É uma coisa... Imagina, o brasileiro ficou em um ano só Ele ficou um quarto mais pobre Ele perdeu um quarto da riqueza que ele gerava Mas o pior, é óbvio, é dizer que o Bolsonaro Honestidade, nessa altura do campeonato Olha, pessoal, vamos esquecer O negócio da rachadinha, tá? A gente nem precisa entrar nisso Eu tô falando agora, de hoje Hoje, coisa que aconteceu hoje, tá? TCU suspende compra do Ministério da Saúde Por gasto extra, né? Corrupção de 160 milhões de reais De novo o Ministério da Saúde, né? De novo, todo dia tem um negócio no Ministério da Saúde Aí de hoje também essa notícia, né? TCU vê sobrepreço e suspende as compras do tratoraço Que era um esquema do governo lá pra comprar deputados Em que o governo comprava tratores pelo dobro do preço Por meio do tal do orçamento paralelo, né? Aí hoje também, isso aqui tem a ver com a notícia de hoje Que é o seguinte, né? Saúde fez contrato de 400 milhões Sem licitação com essa VTC Log Que o motoboy já foi lá na CPI, né? O motoboy que levava 400 mil reais pra cá É o motoboy mais requisitado de Brasília, né? Ele leva 400 mil na mala Distribuindo dinheiro pra todo lado, né? Um pessoal que não conhece Pix Não conhece TED, Doc, nada Eles só mexem com dinheiro vivo E hoje, de novo, né? O pessoal, agora é o diretor lá da VTC Log Tava lá, engraçado que o cara mexe aí Com um contrato sem licitação De 400 milhões de reais E dizendo lá na CPI agora Que é um cara muito simples Ele até desaprendeu a falar, praticamente, né? Então, é ridículo, cena deplorável Não irei detalhar aqui minha origem humilde E o sofrimento que passei na vida Peço desculpas às senhoras e aos senhores Se eu não tenho, os preparo para falar bem Ou com a desenvoltura De tantos doutores e pessoas públicas Que estiveram sentados nesta cadeira Sou homem simples e confesso Então, o governo do mito tem essas coisas O cara é simples, mas ele movimenta ali 400 milhões de reais pra cá Num contrato Então, tudo que eu falei agora Eu esqueci rachadinho Que é muito grave É roubo, né? Dinheiro público Milhões e milhões de reais roubados Aí tem... Eu só falei de coisas de hoje, né? Mas teve também o caso da Michelle O balcão da Michelle Lá que ela ajudou os amigos dela A conseguirem dinheiro na caixa e tal Essa semana ainda, né? A questão do Paulo Guedes Lá no negócio da offshore Enfim, é todo dia, gente Como é que o cara fala em honestidade do Bolsonaro Nessa altura do campeonato? Então é muito cinismo, tá? Chega a embrulhar o estômago mesmo Mas é isso, né, pessoal? Vamos seguir em frente E a gente volta com um vídeo mais tarde E a gente volta com um vídeo mais tarde E a gente volta com um vídeo mais tarde E a gente volta com um vídeo mais tarde E a gente volta com um vídeo mais tarde E a gente volta com um vídeo mais tarde E a gente volta com um vídeo mais tarde E a gente volta com um vídeo mais tarde E a gente volta com um vídeo mais tarde E a gente volta com um vídeo mais tarde